No futebol, o mais esperado é o gol, e uma das formas de marcá-lo é com a bola em movimento. Para que uma ação de perigo termine em gol, o jogador deve ser rápido e ter uma capacidade de reação muito desenvolvida. Essas duas características também estão presentes na maioria dos esportes. Um saque potente do tênis pode alcançar uma velocidade de 250 km por hora. Então, em um quarto de segundo, essa bola ultrapassa até chegar ao retângulo de recepção. É por isso que se quer alcançar a bola e devolver com comodidade, os jogadores precisam reagir de uma maneira rápida e com bastante velocidade. Vai ser bem interessante comparar a capacidade de reação do Willian com um jogador de tênis profissional. A prova que nós iremos realizar vai ser deslocamento em lateralidade. O objetivo dessa prova é para ver velocidade na execução desses movimentos, teremos que ver aceleração também, e para isso nós iremos utilizar instrumentos da biomecânica para medir essa aceleração e essa velocidade. Então é uma disputa boa, né? Provavelmente. O Willian é um atleta profissional, altamente capaz, já vimos ele atuar em campo, sabemos que é um atleta veloz, tem boa execução de movimento, e o Diego espera surpreender o Willian nesse momento. Diego, você está pronto? Está pronto. Vamos à prova? Vamos. Os biomecânicos colocam um acelerômetro no tenista para medir sua velocidade e aceleração. Os biomecânicos colocam um acelerômetro no tenista para medir sua velocidade e acelerômetro no tenista para medir sua velocidade e acelerômetro no tenista para medir sua velocidade. Este tipo de deslocamento lateral é habitual no tenista para medir sua velocidade e acelerômetro no tenista para medir sua velocidade. Schwarzenmann mostra uma grande capacidade de reação e ganha velocidade ao correr sem nunca ficar na frente dos fitlights. Agora é a vez do jogador de futebol profissional. We'll be right back. We'll be right back. Transcrição e Legendas Pedro Negri O jogador de futebol mantém suas pernas mais retas. Gira todo o seu corpo e corre de frente para os fitlights. O que dificulta as mudanças de direção laterais que precisa fazer. Na primeira prova, na qual foi avaliada a capacidade de reação, o tenista e o William correram lateralmente. O William foi rápido. Realizou o circuito num tempo de 13,41 segundos. Em média, por segundo, correu uma distância de 3,43 metros em velocidade constante. Parece muito, não é? Mas o tenista o superou. Os tempos do tenista são fantásticos. Ele realiza o circuito em 11,42 segundos e a média de distância que percorre em um segundo é ainda maior do que o William. Uma longitude de 4 metros. Isso significa que se mantivesse essa velocidade durante meia hora, Diego percorreria 1.026 metros a mais que o William. A postura do jogador de tênis é altamente diferenciada para facilitar esse deslocamento lateral. Quanto mais alteração desse movimento, que é o caso do jogador de futebol que ele faz, mais lento será esse movimento. Então, vamos lá.